Se não for prazer Se não for prazer agora O outro dia talvez não chegue Ainda que você tenha medo Repetir a mesma mentira Não muda a realidade Você não quer acreditar No que está bem na tua frente E se refusa a enxergar O que espera Não muda a realidade Se não for prazer agora O outro dia talvez não chegue Ainda que você tenha medo Repetir a mesma mentira Não muda a realidade Você não quer acreditar No que está bem na tua frente E se refusa a enxergar O que espera No que está bem na tua frente 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 No que está bem na tua frente